Estamos de volta com mais um rolê maravilhoso de Pokémon Firehead, maravilhoso nem dando porque eu estou nessa caverna já há tanto tempo e eu estou surtando, cada dia mais minha barrinha de sanidade mental diminui graças a essas cavernas. Eu não aguento mais caverna, mas vamos que vamos, vamos seguindo, muita felicidade nessa vida porque a felicidade é um fim de tarde olhando o mar e a gravidade não te impede de voar, mas também sabe que a gravidade não te impede de odiar os Zubat, ué que isso, o que você está falando, eu usava pedra, eu quero aprender eu acho, quem que pode aprender, você pode aprender, que golpe eu não quero? Ah, ataque de pedra mesmo, um golpe de fúria ou mega chute, ai difícil, eu achei movimento sísmico muito merda, é vou tirar o, ele não mata ninguém, aquela chata, e agora também eu vou ter uma parada de pedra para ficar rolando em bicho o voador, porque agora eu estou tranquilo em relação a esses babacas. Ah, pode vencer meu poder? Posso, posso sim, obrigado por, por pedir, implorar pela derrota. rasteirinha da melissa, caramba, ah é, pô, mas eu acho que não falta muito para terminar essa caverna não, e só que também depois eu não vou, não vai ser, ih, nem tenho mais pp para, ih mano, vou tentar na bicuda mesmo, resolver essa situação. Ah, foi uma bela bicuda, parabéns. Lança, lança pedrinha. Opa, pegou o level 33, não vou deixar você level 33, será um Graveller? Então eu já vou botar aqui ó, bagana na situation, que vai desgraçar essa pedreguri na porrada. É como já diria o Popeye, coma verduras para arregaçar babaca na porrada, para ser uma máquina mortífera de pau no cu. Ah, vou tirar esse babaca da frente, que está só me atrapalhando. Não, mas também quero você na frente não, quero você na frente. Ih, tem um item ali, você tem uma Pokédex? Também quero. Problemas pô, meu querido. Furry. Vai, bagana! Bagana já vai fora, pensou me tirar a amarela, vamos conversar. Oi, não matou. Eu gosto desse ataque, mas ele é muito lento. São esses ataques parcelados, sabe? Aí eu fico meio puto. Porque eles podem ser muito bons, mas também podem ser muito merda, às vezes. Aí agora foi muito bom, mas ele é muito demorado para acontecer. Eu gosto do Magical Leaf porque, assim, a porrada é aquilo ali e pronto, acabou, mano. Não tem essa, não tem ira, não tem beira, não tem teira. Eu vou pegar aquele item. Caraca, moleque, eu nem acredito que eu estou fazendo isso. Opa, me dei bem até. Tem um Onix. Mas, eu acho que qualquer coisa que eu usar para cima dele, ele vai morrer. Provavelmente sim. Deixa eu ver. Não funcionou tanto, mas tirou um pouquinho. Agora eu vou botar ele para dormir. Para depois lançar a pokebola nele. Que, inclusive, na próxima cidade eu preciso comprar pokebolas. Nossa. Voltou a dormir. Vem mais duas pokebolas. Duas chances. Então é isso aí. É agora ou nunca. A última bola, a bola da vez. É, não foi. Caraca. Falta muita coisa, pelo visto, ainda. Vamos ver Going. Jogar acido no Bell'sțăc ск령os. Jogar acido no Bell'sVeryaky. Agora você tem pokémon, vamos lá. Porra, quanto bicho merda, hein? Isso não é tão chato seu atalho que eu não vou nem colocar na merda do vídeo, não. Pelo amor de Deus. Vim até aqui procurar pokémon selvagens, então não procura treinador. Você veio procurar pokémon selvagem? Eu, hein? Não precisa voltar comigo, eu quero sair pra casa, pelo amor de Deus. Ai, ai. Eu derrotei mais ela. Ah, ali é o final, olha que é a saída, a glória de Deus. Ah, merda. Me sinto fraca, já tenho com a merda faz um tempo. Então, por que eu ia batalhar com uma pressão baixa, toda na merda, e quer batalhar com os outros ainda? Carol Ridícula. Agora só falta esse maluco aqui. Não, ele nem faltava. Eu podia ter pego o outro lado, mas eu fui otário. Mas aí eu pensei, ah, mano, ele é um dos malucos negócio de pedra, então fica mais tranquilo vencer ele, não é tão demorado. Pô, eu realmente achava que tava, tipo, muito perto da saída ali. Pô, mais um. Onde eu salvei, sabe? Mas não, mano, ainda faltava muita coisa. Ainda faltava coisa pra budega. Pô, só tem bichão que dá XP pra caramba, hein. Seria bom se o level fosse mais alto, mas... Tudo bem. Aí, cheguei, cheguei na cidade de Lavender, finalmente. Tocar ideia com a galera. Eu vi a mãe Cubone tentando escapar da Equipe Rocket. Pena, ela foi morta tentando fugir. Ai, que triste. Você sabe que Cubone usa um tipo de caveira, certo? Tem gente que paga muito bem. Porra, é cada um pior que o outro. Equipe Rocket faria qualquer coisa por dinheiro. Não há trabalho sujo, nada de ação é de onda. Nem mesmo que animal. É, cara. A Equipe Rocket tá ali fazendo várias zoideiras à Lucy Crazy. É... Mas, enfim. Eu tenho outros cantos pra ir agora. E... É isso. Finais da Rescite por aqui. Que eu descer ao sul no próximo episódio. Tentar chegar em alguma cidade. Ô, Leste, eu não sei qual é o melhor pra ir agora. Mas, eu vou em algum canto no próximo episódio. Então, até o próximo episódio. É nóis. É... E também lembrando que, pra quem quiser, na descrição do vídeo vai tá o download pro save que eu tô nesse exato momento. Então, quem quiser jogar essa parte aí pra frente, ver como é que tão os pokémons, sei lá, qualquer merda do tipo, vai lá e é só baixar. É nóis. É nóis. Até o próximo vídeo. É isso aí.